Física de muitos corpos Top 10 Teoria da equação do movimento Segunda parte Nesta parte Vamos tratar A teoria da equação do movimento Para o modelo de antes Para impurezas magnéticas A aproximação de campo médio Para este modelo E vamos concluir Com a função de correlação De duas partículas Bem, o modelo de antes Para uma impureza magnética Ele tem como Hamiltoniano esta expressão Em que o primeiro termo É o Hamiltoniano Da banda de condução O segundo termo É o Hamiltoniano de um nível Localizado O terceiro termo É o Hamiltoniano De hibridização Do nível Localizado Com a banda de condução Então estes três primeiros termos Em conjunto Eles representam O Hamiltoniano Do nível ressonante Que tratamos Na primeira parte Deste tópico Teoria da equação do movimento Mas aqui Mas aqui Nós acrescentamos Apresentamos este último termo Que é o Hamiltoniano Correspondente A interação colombiana Entre os elétrons Que estão No orbital Localizado A introdução deste termo Traz a este Hamiltoniano Uma riqueza enorme De interpretações físicas Como nós vamos ver Ao longo desta apresentação Apresentação Então o primeiro termo É o Hamiltoniano de condução Que é dado por esta expressão Onde o operador CK-Sigma Destrói Um elétron Com o momento K-Spin-Sigma Na banda de condução E o operador CK-Sigma Conjugado Cria o elétron Com o Spin-Sigma E o momento K Na banda de condução E a energia Desse elétron É dada por este termo Em relação Ao potencial químico O Hamiltoniano Do nível localizado É dado Pela soma dos spins Deste número de ocupação Onde o CD-Sigma Destrói Um elétron No orbital Localizado D E este aqui Cria um elétron No orbital Localizado D Temos Ainda Em relação A estes dois Operadores Temos O Hamiltoniano Da hibridização Que hibridiza O nível localizado Com os níveis Da banda de condução E este operador É dado por esta expressão Onde Este primeiro termo Destrói-se um elétron Com o momento K E Spin-Sigma Na banda de condução E cria-se Um outro elétron Com Spin-Sigma E No nível Localizado Este segundo termo Faz o contrário Faz o contrário Destrói um elétron No nível localizado D Com Spin-Sigma E cria um elétron Na banda de condução Com o momento K Spin-Sigma Agora nós introduzimos A estes três Hamiltonianos Este novo Hamiltoniano Que Representa A repulsão Colombiana Entre os elétrons Dentro do orbital Localizado Isto aqui Representa O número de ocupação Do orbital D Com Spin-Sigma Para cima E o número de ocupação Do orbital D Com Spin-Sigma Para baixo Que interage Colomicamente Com uma energia De repulsão U ND Com Spin-Sigma Para cima E com Spin-Sigma Para baixo Representa Este operador Aqui Operador Número De elétrons No orbital D Com Spin-Sigma Para cima E número de elétrons No orbital D Com Spin-Sigma Para baixo Então este Hamiltoniano U HU Ele é muito importante Porque ele muda Totalmente A física Daquele Hamiltoniano Do Do nível Ressonante Que é dado Pela soma Desses três Primeiros termos Aqui Muito bem Então Vamos supor Inicialmente Que não existe Hibrilização Não existe Este termo De hibrilização Entre O nível Localizado E A banda de condução Quando não existe Este termo Nós temos O que? O Hamiltoniano Da banda banda de condução E o Hamiltoniano Referente A orbital D Estão Estão Desacoplados Estão Desacoplados Então nós podemos Fazer Este esquema Representar Este esquema Aqui eu tenho De condução De condução Agora se eu colocar Um elétron Aqui Digamos E se a energia Dele For positiva Em relação Ao potencial Químico Nós vamos ter Uma outra situação Então esta primeira É um Estado É o estado Fundamental De muitos corpos Onde o orbital D Não este Ocupado Mas quando nós Colocamos um elétron Um espinho para cima Ou um espinho para baixo E supondo que a energia Epson D Seja maior que a energia Do nível de Fermi Nós teríamos uma situação Como esta A energia de muitos corpos Desse sistema Passaria a ter Um pouco Passaria a ser Um pouco acima Da energia Em que o orbital Estivesse desocupado Muito bem Se nós colocarmos Mais um elétron Aqui O que vai acontecer Nós vamos ter Duas vezes A energia de um elétron Mais a repulsão Colombiana Entre eles Como este Epson D É positivo Nós estamos considerando Neste exemplo Como sendo positivo Então A ocupação Dúplica Teria uma energia Duas vezes Epson D Mais U E ficaria mais Em cima ainda Então para uma situação Dessa Nós temos aqui Três estados De muitos corpos Então desses três estados De muitos corpos O que possui A menor energia É este primeiro estado Aqui Com o orbital D Desocupado Os demais estados Estão Energias Excitadas Então esta situação Em que Nós temos A configuração No estado fundamental Com este número De orbital Número de elétrons Aqui no orbital Sendo zero Ou seja O orbital está O orbital localizado Está desocupado Nós chamamos De orbital Desocupado Agora vamos fazer o seguinte Vamos supor Que existe uma interação Entre a banda De condução E o nível localizado Quando existe Quando existe essa interação Entre a banda De condução E o nível localizado Como acontece Lá no nível Como aconteceu Lá no nível Ressonante Então nós temos Um elemento de matriz Que é o nome Chamar de TK Que hibridiza Este estado De muitos corpos Com este estado De muitos corpos Aqui Assim como Hibridiza Este estado De muitos corpos Com ocupação De um elétron Com o estado De muitos corpos Com ocupação De dois elétrons Muito bem Uma outra Situação Além desta Do orbital Desocupado Quando eu falo Orbital aqui Eu estou me referindo Ao orbital D Orbital localizado Desocupado Nós temos situações Como essa Por exemplo Digamos que o Epsilon D Seja um número negativo Negativo E grande Muito bem Se ele for negativo E grande Quando nós colocarmos Um elétron Aqui no nível Desocupado A energia total Do sistema Do elétron Do nível localizado Mais a banda De condução Ela desce Ela vem para cá E quando eu colocar Mais um elétron Um spin contrário Como está aqui O que vai acontecer Vai ter a soma De dois Epsilon D Mais A energia de repulsão Entre os dois elétrons Então O sistema de muitos corpos Vem aqui para cima Vamos supor Que este U Seja bem maior Do que o Epsilon D Então a energia Viria aqui para cima Então nesta situação Em que o Epsilon D É negativo E grande E o U É muito maior que o Epsilon D É muito maior que o Epsilon D O que vai acontecer Nós vamos ter O orbital zero Neste nível Nesta situação O orbital singelamente ocupado Vem aqui para baixo E o orbital duplamente ocupado Vai lá para cima Então neste caso Então neste caso Então neste caso O estado fundamental De muitos corpos Seria esta configuração Aqui Com um elétron No orbital Localizado A esta situação Nós chamamos Orbital Singelamente Ocupado Com a energia Epsilon D Com o orbital Singelamente ocupado Ocupado com o elétron E agora esta situação Que favorece o orbital Ficar duplamente Ocupado Muito bem Mas poderemos ter ainda Uma situação que é a seguinte Digamos que esse Epsilon D Seja maior do que U Ou seja da ordem de U Então pode acontecer Uma situação como esta Que essas duas configurações São muito próximas Da outra Em termos energéticos Então quando esta configuração É muito próxima Desta em termos energéticos E esses estados De muitos corpos Estão todos misturados Não vai ser possível Eu dizer exatamente Se a ocupação É dois ou é um Porque elas estão Fortemente misturadas Uma vez que a energia Que separa Esses dois estados De muitos corpos É uma energia pequena Então quando ocorre isso Que a energia Entre essas duas configurações É pequena Quando ocorre isso E como tem uma mistura Uma mistura Entre esses dois estados Nós não podemos definir Exatamente Se aqui tem dois elétrons Ou se tem um Por que? Porque esses dois estados Estão misturados Então nós dizemos aqui Que a ocupação Fica entre um e dois Nessa configuração Ficou em dois E uma configuração Tipo esta Nós chamamos de regime De valência flutuante Então nós vimos Vários regimes Um regime Que o orbital Desocupado Um regime Que o orbital Está sim Geralmente ocupado Outro regime Que o orbital Está duplamente ocupado E esta situação E esta situação Aqui Em que o orbital As duas configurações Estão misturadas E nós dizemos Que neste caso Nós não podemos identificar Se tem um ou dois elétrons Nós dizemos então Que a valência É flutuante Por que? Porque um elétron Sai deste orbital E vai para a banda de condução E volta da banda de condução Pessoa orbital Com isso Ele fica flutuando Entre as configurações Com dois elétrons E com um elétron Então nessa situação Nós usamos O termo de Regime De valência Flutuante Mas temos aqui A equação de movimento Para o modelo de ânus Em que Ao final Nós vamos verificar Analisar melhor Essas configurações Então O nosso interesse Neste Item Em que Nós vamos estudar A equação de movimento Para o modelo de ânus É Calcular A magnização Do modelo E para fazer isso Nós vamos usar Uma aproximação Usando o método Do campo médio Então nós queremos Calcular A magnização Do orbital localizado Ora Por definição A magnização Do orbital localizado É dado Pela diferença Entre o número De elétrons Que está naquele orbital Com o espinho Para cima E o número De elétrons Que está neste orbital Com o espinho Para baixo Essa diferença Nós vamos definir Como sendo A magnização A magnização Deste orbital Então para determinar A magnização Do orbital Do modelo de ânus Nós precisamos Conhecer O número De ocupação Deste orbital Com o elétron Com o espinho Para cima E o número De ocupação Do orbital Com o elétron Com o espinho Para baixo Para fazer isso Nós vamos usar O método Equação de movimento O método Equação de movimento Nós vamos calcular A função de Green Deste orbital Após calcular A função de Green Deste orbital Nós calculamos A sua parte imaginária A sua parte imaginária Ela nos fornece A função espectral Muito bem Com a função espectral Nós podemos calcular A densidade de estados Deste orbital Que nada mais é Do que a função espectral Dividido por 2π Então obtendo A densidade de estado Para este orbital Nós podemos Integrá-la Se nós integrarmos A densidade de estado Nós vamos ter O número de ocupação Deste orbital Nós calculamos Então o número de ocupação Com o elétron E o espinho para cima E o número de ocupação De elétron Com o espinho para baixo Subtraímos Isso vai nos dar A magnetização Então vamos fazer Passo a passo Este procedimento Bom O número de ocupação É dado por essa integral Onde o A É a função espectral A função espectral Por sua vez É menos duas vezes A parte imaginária Da função de Green Do orbital D Do orbital D De elétron Com spin sigma E esta função de Green Nós vamos calcular A partir desta expressão Aqui Então esta aqui É a função de Green Para orbital D E esta aqui É a função de Green Da banda de condução Como é que nós calculamos Como é que nós calculamos A função de Green Através da equação de movimento Nós vamos derivar Esta função E também esta daqui E desenvolver o cálculo Que nós fizemos Exatamente Que nós fizemos No caso Do modelo Ressonante Dado Na primeira parte Neste tópico Bom No caso geral Que nós vimos Anteriormente Nós temos O Hamiltoniano Que tem uma parte Quadrática Que tem um somatório Nos dois estados Ni e Ni primo Mais uma parte Aqui Onde estão todas as interações Do modelo Muito bem No modelo de Anderson Nós temos A parte vermelha É a parte quadrática Todos os termos Na cor vermelha São Quadráticos Portanto Eles estão incluídos Neste termo aqui Neste t Ni e linha Neste somatório Onde Os seis Que aparecem aqui São os a's Aqui no geral E o k Que aparece aqui E o d Que aparece aqui São Os t's Ni e Ni primo Muito bem Então tudo que é vermelho Aqui tem uma associação Com este Todos os parâmetros Que estão em vermelho Tem uma associação Com este termo t Ni e Ni primo E o que está em azul O que está em azul É o restante das interações É a interação Colombiana Entre os elétrons No orbital d E esta parte azul Daqui Representa exatamente Este verde A interação No caso geral Que nós estudamos Anteriormente Então nós vamos desenvolver As equações de Green Do modelo de Anderson A partir diretamente Da expressão Que nós obtivemos Para este ametoniano geral Onde nós temos O primeiro termo Um ametoniano Que é quadrático E o segundo termo Está embutido aqui Todas as interações Entre os elétrons No sistema Muito bem Então Essa interação Corresponde No modelo de Anderson A repulsão colombiana Entre os elétrons Do orbital d E vamos utilizar Esta equação geral Para o cálculo Da função de Green Para determinar A função de Green No modelo de Anderson Então esta parte Em vermelho Que está aqui É a função de Green Correspondente A estes termos Quadráticos E a parte preta É a função de Green Devido a esta interação O V interação Então A interação colombiana Vai ficar dentro Dessa função de Green Aqui Correspondente ao V inter E os demais termos Que estão aqui O T De dois primos E o ni primo Nós vamos tirar Do Comparando O Hamiltoniano de Anderson Com este Hamiltoniano geral Muito bem E a função De interação Entre as partículas É dada por esta expressão Aqui Como nós vimos Nos casos O caso geral Anteriormente Muito bem Então Vamos fazer o seguinte Eu vou definir Como sendo a função Entre Da interação Entre os elétrons No orbital d Desta forma aqui Onde aqui Eu coloquei O valor da interação Coloquei aqui O valor da interação Que é isto aqui Mas quando eu coloquei Aqui a interação Eu coloquei apenas Os operadores Eu não coloquei o U Eu vou deixar o U Lá de fora O U vai ficar aqui fora Aqui Ao lado esquerdo Desta Desta Função de Green Da interação Então vamos colocar Aqui só os operadores E deixar o U Que é uma constante Aqui do lado de fora Então nós vamos Definir A função de Green Devido As interações As demais interações Diferentes Desses termos quadráticos Então vamos definir Essa função de Green Desta forma Onde o U Que aparece aqui Na interação Nós vamos deixar Do lado de fora Ele vai ficar aqui Então O nosso A nossa A nossa Equação De movimento Para a função de Green Passa a ser escrito Desta maneira Onde agora eu tenho O menos daqui O menos daqui Vai se transformar Neste Neste Mais U Neste Mais U E o D de R Agora Como o U Ficou aqui fora O D de R Representado Por esta linha Vermelha Aqui E o menos daqui Cancelou Com o negativo Que tinha Anteriormente Muito bem Então vamos Em seguida Fazer As comparações Dos Hamiltonianos Do Anderson Com o Hamiltono Geral E nessas comparações Nós vamos observar Que O Ni E o Ni Primo No No geral No Hamiltono Geral Eles representam Eles representam Os índices K Sigma E D Sigma Da forma Que está aqui No Hamiltoniano De Anderson E esse somatório Em Sigma Tuco Primo Que aparece aqui Ele vai varrer Todos os índices Que existe no modelo Tanto os índices É o somatório De maneira O que nós vamos Analisar Substituindo aqui São esses índices Ni E Ni Primo Muito bem Então Voltando aqui Resumindo Nós temos Esta equação Esta equação Para analisar O modelo De Anderson No caso No caso Particular Comparando Os dois Hamiltonianos Então No primeiro caso Vamos fazer A seguinte Comparação Nós vamos dizer Que este Ni E este Ni Primo São iguais E são iguais Também A D Quando nós fazemos Isto O Ni E o Ni Primo São iguais E também São iguais A orbital D Nós vamos ter A seguinte situação Substuo Estas igualdades Aqui Isto aqui Vai dar 1 E nós vamos ter Este Hamiltoniano Agora Onde eu substituí O Ni Primo Por D D Sigma E O Ni Neste caso Aqui O Ni Como é igual A Ni Primo Ficou 1 Então Aqui ficou 1 Aqui no Ni Primo Ficou D Sigma E aqui também No Ni Primo Ficou D Sigma Então temos aqui Uma equação Para se obter A função de Green Mas não temos Esta daqui Não temos esta Muito bem Este somatório Que aparece aqui Como eu já falei Ele tem que varrer Todos esses dois índices Tanto o K Sigma Como o D Sigma Tem que varrer Toda esta somatória Aqui Todos os índices Do modelo Isto é Que vai somar Então Devido a isso Nós podemos separar A somatória E somatório Vamos separar Em duas partes Uma parte Que trata Só do orbital E outra parte E outra parte Que trata Dos índices Dos momentos Da banda De condução Então Separamos aqui Em duas partes Esta parte Aqui corresponde Apenas De somatórios E somatória O Hamiltoniano Agora Agora A nossa equação Equação Da função De Green Agora Este termo Que aparece aqui Ele veio Da transformada De Fourier Disto aqui Este termo Que aparece aqui Vem dessa transformada De Fourier Então Nós escrevemos Agora Escrevendo agora No termo De espaço Da frequência Por que? Porque nós conhecíamos Isto aqui E fizemos Uma transformada De Fourier Disto Agora Vamos fazer O caso Em que Ni É igual A k E Ni primo É igual A d sigma Então Quando nós fazemos isto Aquela delta Que antes Deu 1 Aqui O delta Vai dar zero O delta agora Vai dar zero Então Nós temos de novo Aquela equação Agora O ni primo É igual a D sigma Como o d sigma É diferente de ni O d sigma É um estado Do orbital Localizado E o sigma É um estado Da banda de condução Eles são diferentes Então isto aqui É zero Este termo é zero Como nós substituímos Isto aqui Este termo Dá zero Nós vamos ter Esta equação Agora Onde o k Vai dar zero Muito bem Então Desaparece Este k D Porque Este índice É diferente De este Um está na banha De condução E o outro Está no orbital Localizado Quando nós fazemos Esta soma Como fizemos No caso anterior Este somatório É em todos Os níveis Em todos os índices Tanto do momento K' Como D sigma Então Quando nós separamos As duas E do lado Aqui do lado Esquerdo Nós separamos O que é Do orbital Localizado E o que é Da banda de condução Este termo aqui É zero Este também é zero Porque nós não temos Esta relação Entre o momento O momento O momento k e o d Da banda de condução Nós vamos Nós vamos Eliminar isto aqui Muito bem Então comparando Os dois Hamiltonianos Nós concluímos Que o tkk' É dado por esta expressão E o tkd É dado por este termo aqui De maneira Que esta Esta Equação Se torna Esta daqui Então agora Nós temos aqui A função de green Do orbital d Que é a função Que nós queremos Determinar Nós precisamos Determinar Que com ela É que nós vamos Calcular A função espectral Do orbital d E também A densidade de estado Orbital d E aqui do lado Tem esta função de green Do orbital k Do Da banda de condução Com o orbital d Muito bem Então obtivemos Em resumo Essas duas Essas duas equações De movimento acopladas Onde Tanto na de cima Como na de baixo Aparece a função de green Do orbital d E a função de green Kd Da banda de condução Com o orbital d Muito bem E o que nós queremos Nós queremos Desacoplar Essas duas Funções de green E Determinar Esta Gr De sigma Omega Muito bem Então vamos fazer o seguinte Nós sabemos Que O comutador Deste operador Com este Fazendo A comutação Deste operador Com este Da isto aqui E a comutação Deste operador Com isto Da isto aqui Por que eu estou fazendo isto? Porque este operador Este operador Ele aparece dentro Deste Desta função de green Aparece aqui dentro E nós vamos precisar Conhecer Estes comutadores Muito bem Então Este D Esta função de green D Está aqui Ela é dada por esta expressão Por esta expressão Por esta expressão Expressão em uma só Observe Que quando O D no sentido O D no sentido E do outro lado O D no outro sentido E o que nós queremos Nós queremos Dessas equações Que estão aqui Dessas equações Estão aqui Em conjunto Com estas duas De baixo Nós queremos calcular Quem é O GR Do orbital D Por que? Porque é esta função De green Que vai nos dar A função Espectral Do orbital D Como nós queremos Saber A magnetização Do orbital D Nós precisamos Saber o número De ocupação Do orbital D Ora O número De ocupação Do orbital D Vai ser integral Da densidade De estado Do orbital D Vezes a função De ferme Então nós precisamos Saber a densidade De estado E a densidade De estado É dada Pela função Espectral Que por sua vez É a parte imaginária Dessa função De green Então é O ponto central Deste cálculo É determinar A função De green Do orbital D Que vai sair Da conjugação Dessas quatro Equações aqui Muito bem Então vamos fazer A aproximação Do campo médio Para o modelo De Anderson Como tem Esse modelo Possui quatro operadores No orbital D Como com quatro operadores Fica um cálculo Complexo Então nós vamos Utilizar Uma aproximação Que é a aproximação Do campo médio Para este modelo E com isso Calcular esta função D Que está relacionada Aqueles quatro operadores Muito bem Então na aproximação De campo médio Nós vamos transformar Este Hamiltoniano Aqui neste Hamiltoniano De campo médio Onde primeiro Eu tirei a média Deste Vezeste Depois a média A média deste aqui Vezeste E depois o produto Das médias Como nós fizemos lá Quando estudamos A teoria de campo médio Muito bem Então O número de ocupação Este produto Aqui Que aparece aqui Nada mais é Agora Em teor de campo médio Esta média Que está aqui Então nós pegamos Uma média deste Multiplicamos por este Mais Este aqui Multiplicado pela média Deste Menos O produto das duas médias Muito bem Então Como nós fazemos Substituímos Isto Aqui Como substituímos Isto Aqui Usando Usando Esta Esta média Nós vamos ter Isso Né Esse Comutador Desse Operador Com este Usando Usando Esta Relação Vai dar Isso Quando nós fazemos O comutador Desse operador Com o espírculo Abaixo Vai dar Isto Aqui Então Estas duas Expressões Saíram Da Comutação De cada Caso Usando Esta Expressão De campo Médio E com isso Nós simplificamos Por que Porque agora Este Termo Que possuía Quatro Operadores Passou A ter Apenas Um Operador Este Operador Aqui Porque Isto Aqui É Uma Média Então Nós fazemos Então O produto Nós fazemos O comutador Disto Com isto Aqui Nós vamos ter Apenas Um Operador Multiplicado Por uma Média Este Aqui Também Vamos Fizermos A Comutação Deste Operador Que tem Quatro Elétros Que tem Quatro Operadores Melhor Dizendo Com este Operador Nós vamos ter Apenas um Operador Com Um Número Muito Bem Então Colocando isto Nesta Nesta Função de Green Da Interação Entre as Partículas Quando Fazemos Isto Colocamos Aqui Esta Expressão Fica Desta Forma Vamos Ter isto Aqui Esta Parte Azul E esta Parte Preta A parte Azul Vez A parte Preta Então Esta Parte Preta Que aparece Aqui Nada Mais É do Que A Função De Green Do Orbital D Com Spin Para Cima Então A Função De Green Da Interação Do Orbital D Com Spin Para Cima Fica O Número De O Ocupação Do Orbital D Com Spin Para Baixo Aqui Está Spin Para Cima E Aqui Está Spin Para Baixo O Número de Ocupação Do Orbital D Com Spin Para Baixo Vezes A Função De Green Do Orbital D Com Spin Para Cima Então Ficamos Com Essa Expressão Então Fazendo Fazendo Então Vamos ter A Mesma Situação Aqui O Spin Para Baixo Aqui Vai Dar Média Da Ocupação Do Orbital D Com Spin Para Cima E Aqui A Função De Green Do Orbital D Com Spin Para Baixo Então Nós Escrevemos A Função D E Função De Green D Em Termos Da Função De Green G Que É Desta Maneira Então Observamos Aqui A Função De Green De Interação Do Orbital D Com Escreve Para Cima É Dada Pela Ocupação Do Orbital D Com Escreve Abaixo Vezes A Função De Green Do Orbital D Com Escreve Para Cima E Aqui A Função D De Interação Do Orbital De Interação Do Orbital D Com Escreve Abaixo Vai Dar Agora A Ocupação Do Orbital D Com Spin Contrário Para Cima E Aqui Vezes A Função De Green Do Orbital D Com Spin Para Baixo Muito Bem Com isso Nós Escrevemos Escrevemos Essas Duas Equações Em Termos Só De Uma Podemos Escrever Assim Desta Maneira Compacta Que A Função De Green Da Interação Entre Os Elétricos No Orbital D É Dado Pelo Número De Ocupação Do Orbital D Com Spin Contrário A Este Vezes A Função De Green Do Orbital D Com Mesmo Spin Então Se Aqui Nós Temos A Função De Green De Interação Do Orbital D Com Spin Para Cima Aqui Vai Aparecer O Número De Ocupação Com Spin Para Baixo Que Nós Estamos Representando Por Sigma Barra Então Sigma Barra Representa O Spin Contrário Ao Sigma Se Aqui É Sigma Se O Sigma É Para Cima O Sigma Barra É Para Baixo Se A Função De Green Da Orbital D Com Cima Para Cima Muito Bem Como Falei O Sigma Barra Representa O Inverso Do Sigma Então Essas Duas Equações A Primeira E Esta Terceira Aqui Nós Agora Estamos Escrevendo Em termos Só De Uma De Forma Compacta Onde Se Aqui Aparece O Sigma O Número De O O Ao Contrário Nós Representamos O Sigma A Barra E O GR E O G A Função De Green Do Orbital D Tem O Mesmo Sigma Da Função De Green Da Interação Orbital D Muito Bem Então Se Ficamos Bastante Nós Temos Agora Uma Relação Explícita Entre A Função De Green Interação Orbital D Com A Função De Green De Uma Partícula Do Orbital D Muito Bem Então Vamos Agora Ao Cálculo Da Função De Green Do Orbital D Com Spin Sigma Então A Solução Geral Nós Vimos Há Pouco Nós Tiramos Duas Equações Duas Equações No Domínio Da Frequência Temos Esta Equação E Esta Equação Aqui Na Primeira Equação Nós Temos Essa Função De Green De Uma Partícula E Aqui Aparece A Função De Green Com A Interação De Duas Partículas No Orbital D Mas Nós Já Sabemos Como Ela Pode Ser Escrita Em Termos Desta Função De Green Aqui Como D Pode Ser Escrita Em Função Do G Está Aqui Em cima Então 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 Vou Fazer O Seguinte Como Nós Sabemos Que O D De A Função De Green D De Interação Entre As Partículas No Orbital D É Dado Por Isto Aqui Eu Vou Substituir Esta Expressão No Lugar Desta Colocar Aqui Fazemos Isso E Passamos A Ter Essas Duas Funções Agora Agora Nessas Duas Equações Nós Temos Apenas Quem A Função De Green Do Orbital D E A Função De Green Do Do Da Bande De Condução Com Orbital D E Desapareceu A Função De Green D De Interação Entre As Partículas No Orbital D Desapareceu Esse Termo Aqui Que Era O Termo Complexo Passamos Apenas Essas Duas Equações Em Termos Dessas Duas Funções De Green De Uma Partícula Que É Solúvel Agora O Problema Ficou Solúvel Nós Podemos Resolver Nós Podemos Desacoplar Essas Duas Equações Como Nós Desacoplarmos Nós Vamos Conhecer Tanto Quem É O GR Desacoplarmos Gr De Gr De Sigma E aqui também ela está aparecendo, mas com o somatório, o que aparentemente é complexo. Então, eu vou fazer o seguinte, desta primeira equação, desta primeira equação, eu vou tirar quem é esta função aqui. Então, esta função vai ser o quê? Vai ser este termo dividido por este coeficiente aqui. Então, escrevo desta maneira. Então, eu tirei, na primeira equação, eu tirei o valor de grk de sigma, que é esta função que está aqui dentro do somatório. Muito bem. Agora, eu vou utilizar esta função nesta equação aqui. Eu vou utilizar esta função nesta equação aqui. Fazendo isto, eu passo a ter uma expressão tipo esta aqui. Tipo esta. Por quê? Porque quando eu coloco esta função aqui, eu coloquei esta função aqui, ficou a somatório, etc., em k. Isto aqui. Bem, mas o que acontece? Esta daqui não depende de k. O único termo que depende de k é este termo aqui. Então, eu posso colocar isto aqui para fora do somatório e depois trazer para o lado esquerdo, trazer para o lado esquerdo e colocar em evidência. Então, quando eu trago para o lado esquerdo e coloco em evidência, dentro do colchete vai ficar este parênteses todo de 1 que tem aqui, que está aqui, menos este termo que está aqui. Este somatório que está aqui. E o g de d sigma ficou do lado de fora. Então, isto tudo aqui ficou igual a 1. Muito bem. Então, com isto nós temos quem é o g de d r de sigma. Eu vou chamar este somatório aqui, eu vou chamar todo este somatório de sigma r. Agora, quando nós observamos isto aqui, nós identificamos este sigma r como sendo a alta energia do sistema. ela está contribuindo para estas energias aqui. O epsu d é a energia do orbital localizado, o mi é o potencial químico e o u vezes isso, o u vezes a média dessa ocupação, nos dá a energia de repulsão entre os elétrons no orbital d. Agora, além destas energias, apareceu esta. Então, esta energia é consequência desta interação entre os elétrons no orbital d e os elétrons de condução. Estão interligados através deste elemento tk. Então, isto aqui nós chamamos de autoenergia. Então, nós vamos substituir aqui para simplificar esta expressão e daqui nós tiramos o g e r de d sigma. É escrito desta maneira. Levamos toda esta parte dentro do colchete para o denominador, embaixo do 1. Então, temos aqui uma expressão para a função de Grimm. A função de Grimm do orbital localizado do Mudei de Anderson usando a teoria do campo médio. Nós fizemos ao mesmo tempo a utilização da equação do movimento e a teoria do campo médio. Muito bem. Agora, esta energia, esta autoenergia que está dada em termos de somatório nos momentos, nós podemos transformar em uma integral na energia onde aqui vai entrar a densidade de estado. A densidade de estado da banda de condução. Isto aqui é a soma dos momentos dos elétrons livres, dos elétrons da banda de condução. Então, aqui vai entrar a densidade de estado da banda de condução. Nós podemos transformar, então, em somatório, nessa integral e o rho de epsilon, o rho de epsilon é a densidade de estado da banda de condução. Não faremos isso. De maneira que o sigma r, agora, pode ser escrito desta forma. Por que escrito desta forma? Nós pegamos este número complexo aqui, este denominador, multiplicamos o denominador pelo seu conjugado e multiplicamos também o numerador por este conjugado. Depois, separamos a parte real e a parte imaginária e ficou escrito desta forma, que está aqui. Então, a autoenergia pode ser escrita com uma parte real, dada por esta integral aqui, e uma parte imaginária, dada por esta segunda integral. Muito bem. Nós vamos agora fazer o limite de eta para zero. Este eta entrou lá na transformada de Fourier, justamente para fazer com que as integrações convergissem. Nós vamos fazer agora o limite eta para zero, o número positivo, o limite para zero. E vamos considerar o seguinte. Vamos supor que a banda de condução varia de menos D até D. Esse parâmetro, de menos D até D, por exemplo, de menos 5 elétron volts até 5 elétron volts. E vamos considerar que, neste intervalo, no metal, este termo aqui, este produto aqui de Rho de Eps por T de Eps, seja constante dentro deste intervalo. E esta constante nós vamos chamar de gama. E fora deste intervalo, fora da banda de condução, nós vamos dizer que é zero. Então, vamos fazer esta aproximação aqui, que é razoável. Então, dentro deste intervalo de menos D a D, vamos supor que este produto seja constante, vamos representar por gama. E fora deste intervalo, fora da banda de condução, nós vamos dizer que este produto aqui é zero. Com isso, nós podemos simplificar bastante este cálculo e resolver ambas as integrais. Esta primeira integral dá este termo aqui, logaritmo. E a segunda integral, esta segunda integral, quando isto aqui for uma constante, esta parte aqui da segunda integral é uma lorentesiana. E no limite de eta e plazera, esta lorentesiana vai para uma função delta. E acaba, e acaba na integral, quando fazemos a integral da função delta, vamos ter este resultado aqui, i gama sobre 2. Então, nós temos a parte real, que é dada por esta expressão, e a parte imaginária, que é dada por esta expressão aqui. Então, nós escrevemos que a parte real da autoenergia é dada por isto aqui, e a parte imaginária da autoenergia é dada por menos gama sobre 2. Muito bem. Então, escrevendo a autoenergia desta forma, onde nós conhecemos quem é a parte real e quem é a parte imaginária, então a função de Vim passa a ser escrita assim. Vou substituir isto aqui no gama R, no sigma R, e a função de Vim passa a ser escrita aqui. Nós temos uma parte real aqui, tudo isto aqui é real, e este termo entre parênteses é a parte imaginária. Eu vou definir, por simplicidade, eu vou definir Epsilon Tio como sendo Epsilon D mais a parte real. Este Epsilon D mais a parte real da autoenergia. Vou definir desta maneira. Então, com isto, o G de R passa a ser escrito agora desta forma. Como cheguei aqui, cheguei transformando, multiplicando o denominador pelo conjugado desta expressão, e o numerador também pelo conjugado desta expressão. Depois eu fiz um arranjo e escrevi desta forma aqui. Então, a função de Vim agora está escrita em termos de uma parte real e uma parte imaginária. O que nos interessa é esta parte azul, a parte imaginária desta função. porque é esta parte imaginária que vai nos fornecer a função espectral. Então, vamos ao cálculo da função espectral. Nós temos que a parte imaginária, aquela parte azul da função de Vim, da função de Vim retardada. Agora, eu sei que a função espectral é dada por menos duas vezes a parte imaginária da função de Vim retardada. E, com isso, eu tiro que a função espectral é dada por esta expressão aqui. Esta expressão é uma Lorentziana, uma Lorentziana de largura gama, que é a largura é duas vezes esse termo que está aqui, então a largura vai ser gama. Ela está centrada nesta energia aqui, a energia EPSO menos MI mais U, ou EPSO mais U menos MI, onde MI é o potencial químico. Muito bem. Então, esta função espectral, ela pode ser, ela é representada graficamente desta forma. É uma Lorentziana, que tem a largura gama. Por que gama? Porque esse termo aqui é gama sobre 2. Então, a largura é duas vezes termo. Então, a largura é gama. E está centrada nesta energia aqui, ômega mais U menos MI. Desculpa. EPSO mais U menos MI. Então, está centrada justamente nesta energia. Muito bem. Se o gama fosse zero, digamos que não tivesse interação entre o orbital localizado e a banda de condução, este gama iria para zero, esta função espectral iria para uma função delta. O limite de gama ir para zero, esta aqui vai para uma função delta. Ou seja, nós teríamos o orbital totalmente desacoplado. E a sobrenessidade de estado seria uma função delta centrada em EPSO mais U. EPSO D mais U. EPSO D mais U. Lembrando que o EPSO tio é EPSO D mais alta energia. Mas no gama zero não vai ter essa alta energia. Então, aqui vai ficar EPSO D mais U. E aqui seria 1. Porque o orbital estaria desocupado. Lá embaixo teria 1 elétron apenas. Muito bem. Então, com isso, determinamos a função espectral do modelo de Anderson usando a teoria da equação de movimento com a teoria do campo médio. Muito bem. Agora, vamos ao cálculo da magnetização. Bem, para calcular a magnetização, precisamos saber o número de ocupação. Do spin para cima e do spin para baixo. E o número de ocupação é dado por esta integral. Onde aqui é a... O que aparece aqui é a função espectral dividido por 2π e aqui o número de ocupação. A distribuição de Fermi Dirac. Essa função espectral dividido por 2π nada mais é do que a densidade de estado. Então, o número de ocupação é a integral na energia da densidade de estado vezes a distribuição de Fermi Dirac. Muito bem. Então, faremos isto. Então, a integral seria isto, vezes isto. E aqui é a nossa função espectral. Fazendo essa integral nesse limite de temperatura zero, onde a função de Fermi Dirac é substituída pela função delta, da função delta de Heaviside, nós chegamos a esta expressão aqui do número de ocupação. Então, vocês já observem que agora o número de ocupação do orbital D com o spin sigma vai depender da repulsão colombiana U e o número de ocupação com o spin ao contrário, com o spin sigma bar. Então, se nós queremos determinar o número de ocupação com o spin para cima, vai ser dado por esta expressão em função do número de ocupação de spin para baixo. e se aqui nós tivermos o número de ocupação de spin para baixo, nós vamos ter aqui em função do número de ocupação do spin para cima. Então, os números de ocupação de spin para cima e para baixo estão acoplados através desta expressão aqui. Então, nós, para determinar o número de ocupação do spin para cima e o número de ocupação do spin para baixo, nós temos que fazer um cálculo alto consistente. Muito bem. Então, nós vamos definir o Epsilon Tio menos Mi, dividido por U, vou chamar de X e o 2U sobre gama, vamos chamar de Y. Vamos definir desta maneira. De maneira que, essa expressão agora, essa expressão, na verdade, são duas expressões, uma quando isso aqui for para cima, eu vou ter uma expressão com isto aqui, com o spin para baixo, e quando esse lado aqui for com o spin para baixo, eu vou ter uma outra expressão com isto aqui, com o spin para cima. Então, essas duas expressões que estão compactadas em uma só, passam a ser escritas desta forma. Então, aqui, nós temos uma situação em que o X e o Y estão acoplados. Aqui, nós temos o cotangente de π, o número de ocupação do orbital D, com o spin para cima, em função do número de ocupação do orbital D, com o spin para baixo. E, ao contrário, aqui o número de ocupação de π para baixo, aqui o número de ocupação de π para cima. Então, isto aqui, fazemos, calculamos, alto consistentemente. Quando nós fazemos este cálculo alto consistente, nós obtemos uma expressão assim. Então, aqui, estamos plotando π sobre Y, e aqui o número de ocupação. Nós vamos ter uma função tipo esta. Quando variamos o Y, como variamos o Y para um determinado, um dado X, para um dado X, o que é um dado X? Esta relação aqui constante. Para este número aqui constante, manter este número constante e variar este número aqui, Y, o que nós vamos ter? Vamos ter uma região, esta parte aqui, é o orbital, é o número de ocupação do spin para cima. E aqui, esta parte superior, é o número de ocupação com o spin para baixo. Muito bem. Então, até este ponto aqui, que nós podemos chamar de um Y crítico, até este ponto aqui, o número de orbital de spin para cima, é menor do que o número de elétrons no orbital D com o spin para cima, é menor do que o número de elétrons no orbital D com o spin para baixo. Ora, se o número de elétrons no spin para cima, é diferente do número de elétrons no spin para baixo, quando nós formos calcular a magnetização, o que é a magnetização? A magnetização é a diferença entre o número de elétrons no spin para cima, e o número de elétrons no spin para baixo. Então, esta diferença aqui vai dar diferente de zero. Então, nesta região, até este ponto aqui, existe uma diferença entre o número de elétrons no spin para baixo, e o número de elétrons no spin para cima. Portanto, deste valor zero, até um valor de π sobre Y, neste ponto aqui, existe magnetização. Existe magnetização porque o número de ocupação do orbital D com o spin para cima e com o spin para baixo, é diferente de zero. Agora, a partir deste ponto, os dois possuem o mesmo número de ocupação. A partir deste ponto, as duas situações têm o mesmo número de ocupação, o número de ocupação do spin para cima é igual ao número de ocupação do spin para baixo, então a magnetização dá zero. Então, a partir deste ponto, não existe magnetização. Então, nós dizemos que nesta região, nesta região, existe magnetização, fora desta região aqui, não existe magnetização. Então, existe uma transição de fase, no orbital, que está no regime magnético, para o orbital no regime não magnético. Muito bem. A magnetização, como já expressamos antes, é dada pela diferença desses dois números de ocupação. Então, eu estou escolhendo aqui, arbitrariamente, o número de ocupação com o spin para cima, menos o número de ocupação com o spin para baixo. Poderia ser feito o contrário, não importa. Então, fazendo agora esta conta, variando tanto o x como o y, e fazendo esta conta, nós vamos obter uma coisa assim, agora eu estou variando o x, aqui eu fiz para um único x, variando o y. Agora, variando o x e o y, eu posso determinar esta região da fronteira aqui. Dentro desta fronteira, o orbital é magnético, e fora desta fronteira, o orbital é não magnético. Então, com isto, nós, usando a equação de movimento, a teoria da equação de movimento, junto com a teoria do campo médio, nós podemos calcular, para o modelo de Anderson, a densidade de estado, o número de ocupação, através desse acoplamento dessas duas equações, a solução dessas duas equações acopladas, e, em consequência, calculamos a magnização e observamos que existe uma região em que o orbital apresenta um comportamento magnético, e fora desta região, um comportamento não magnético. Muito bem. Agora, vamos à função de correlação de duas partículas. e vamos utilizar nesta análise, a aproximação de fase randônica, conhecida como RPA. Muito bem. Então, como exemplo, nós vamos tomar a função de correlação carga-carga retardada, que é dada por esta expressão aqui. A função de correlação é dada por esta expressão onde aparece aqui o operador densidade de carga no ponto R, no tempo T, e aqui o operador densidade de carga no ponto R' no tempo T'. Muito bem. O Hamiltoniano é este. Nós temos uma parte quadrática e a parte da interação. Esta parte quadrática nós vamos tomar como sendo o Hamiltoniano da energia cinética. E a parte da interação, nós vamos colocar a interação elétrico-elétron. Então, lembremos que no gás de elétron, a interação elétrico-elétron, nós eliminamos, nós abandonamos no somatório aquele termo em que o Q é igual a zero. Por quê? Porque nós já vimos que este termo Q é igual a zero, ele se cancela. Ele se cancela com o background positivo. Então, quando nós temos um gás de elétron, nós temos também os ímons. E esses ímons formam um background positivo. E vimos lá no início do nosso curso que a parte deste Hamiltoniano com Q é igual a zero é cancelada pelo background positivo da rede. Então, por esta razão, nós fazemos, nós consideramos aqui o somatório em Q diferente de zero. porque o Q é igual a zero já foi eliminado pelo background positivo da rede. Então, nós temos este dois Hamiltoniano. O Hamiltoniano representando a energia cinética e aqui o Hamiltoniano representando a interação eletro-eletro. E este V, Q veio da transformada de Fourier do espaço R para o espaço do aumento. Muito bem, aqui nós conhecemos a sua expressão. Muito bem, então, aqui eu estou representando novamente de forma gráfica esta interação. Esta interação eletro-eletro. nós temos um elétrico que vem com o aumento K outro elétrico com o aumento K no estado K o elétrico está no estado K e outro elétrico está no estado K' aqui eles interagem via esta interação V, Q um elétrico desvia para o estado K mais Q e outro elétrico desvia para o estado K menos Q com a conservação do momento. Muito bem, então, no domínio do momento nós escrevemos no domínio do momento nós escrevemos que é esta função de a função polarização retardada é dado por esta expressão aqui aparece o Rho de Q e aqui o Rho de menos Q onde o Rho de Q é dado por este operador aqui somatório o operador de opriação em K e o destruição em K mais Q muito bem é mais apropriado para nós neste caso calcular primeiramente esta função aqui esta função de polarização HQ e depois fazer o somatório em K e obter esta que está aqui pelas razões que nós vamos ver ao longo da exposição então nós vamos determinar esta função determinada esta função nós fazemos o somatório em K e obteremos esta daqui justamente escreveremos esta daqui como sendo um sobrevê o somatório em K desta aqui para que fazemos isso para que para simplificar os cálculos para não carregar muitos índices muitos parâmetros então trabalharemos primeiro com esta com esta aqui e onde temos o produto de K com Q e ao final faremos um somatório em K para obter esta em Q apenas muito bem então ao final das contas esta função que está aqui de polarização vai ser dado por 1 sobre o valor do volume e o somatório nessa função de polarização do produto K e Q então para isso precisamos primeiro obter esta aqui vamos obter esta aqui como faremos então vamos desenvolver esta equação vamos desenvolver esta função aqui esta equação de movimento aqui quando por que estamos desenvolvendo esta daqui mais uma vez porque nós queremos ao final das contas calcular esta e por que está aparecendo o somatório em K aqui pelo seguinte e quando nós substituirmos o Rho de Q por esta expressão vai aparecer um somatório aqui esse somatório em K vai aparecer esse somatório em K e um somatório aqui muito bem esse somatório em K se nós mantivermos ele aqui dentro vai ficar muito pesado a nossa anotação eu posso colocar ele para fora o somatório em K eu posso colocar para fora e mais tarde mais tarde utilizá-lo quando quando eu colocar este somatório que está aqui para fora aqui não vai ter somatório não vai ter somatório então nós vamos ter esta função esta função de green aqui o que nós vamos ter aqui é esta função de green no final nós trazemos o somatório de volta para obter esta após obter esta aqui trazemos o somatório de volta e obtemos a que nós queremos esta aqui então é isso que nós vamos fazer então vamos derivar esta aqui em relação ao tempo quando derivamos vamos ter aquele procedimento tradicional aqui a derivada da função teta e aqui a derivada de t em t deste termo aqui que veio este termo aqui veio da densidade de densidade de carga observe que a densidade de carga tem um somatório mas o somatório coloquei por lá de fora e guardei guardei para depois utilizar de novo então vamos calcular isto aqui ser um somatório apenas para um valor de carga muito bem isto aqui eu sei que é a função delta de t menos t e esta derivada que aparece aqui é dada por este comutador é dada por este comutador muito bem eu vou multiplicar tudo por i para ficar aqui dentro isto é o i que estava aqui desaparece e este i que eu multipliquei à esquerda vai aqui para dentro vai ficar negativo isto aqui então agora nós precisamos saber quem este Hamiltoniano este Hamiltoniano ele tem a parte H0 e a parte ele tem a parte da interação então nós vamos precisar aqui desenvolver estes comutadores este comutador este comutador com isto aqui este comutador com isto aqui e este comutador com isto então vejam aqui em cima nós temos o comutador deste operador com isto que está aqui está aqui e lembrando que este operador que fica do lado direito este operador que fica do lado direito é dado por esta expressão aqui muito bem agora aqui dentro deste comutador nós temos H com isto aqui o H que aparece nesta parte preta ele tem o termo H0 mais a parte interativa separei em dois então vou ter o comutador de H0 com esta parte preta aqui onde o H0 é dado por isso e vamos ter o comutador da parte da interação com isto aqui porque este H tem o H0 mais a interação então vamos ter o comutador da interação com isto aqui onde a interação é dada por este termo então vamos ter que desenvolver pegar o ROL colocar aqui dentro e fazer a comutação pegar o H0 colocar aqui dentro e fazer a comutação e também pegar este V de interação colocar aqui dentro e fazer a comutação e para fazer isso nós vamos usar esta fórmula geral aqui esta primeira e a segunda esta geral quando tiver dois operadores de cada lado cujo resultado é dado por isto aqui e esta outra geral eu tenho deste lado esquerdo quatro operadores e aqui do lado direito dois quando nós fazemos isso é dado por isto aqui então nós vamos utilizar essas duas expressões gerais para fazer esses comutadores então em lugar de fazer um por um eu vou aproveitar esses resultados gerais que estão aqui só identificando quem é o K quem é o K mais Q etc em função do Ni e do Mi só fazendo essas identificações muito bem então com aquelas relações eu obter o seguinte que este comutador aqui tem um somatório eu boto para fora da comutação o somatório então vou ter o somatório deste comutador este comutador eu olho naquelas duas expressões lá e analisando as expressões eu chego a conclusão que vale isso que está aqui a comutação do H0 com isto com este operador também eu olho lá para aquelas expressões o somatório eu coloco lá de fora então eu tenho que comutar isto isto aqui se encaixa naquela primeira expressão cujo resultado dá isto aqui e finalmente eu tenho o comutador do potencial de interação com isto que cai no caso da segunda expressão geral que eu mostrei no slide anterior cujo resultado dá isto aqui muito bem então a derivada da polarização K vai ser dada por este por este termos aqui por este termos aqui e agora jogando este V de interação aqui dentro este V de interação quando eu jogo aqui dentro é um grande problema porque quando eu jogar isto aqui dentro eu vou ter agora este coxete aqui este coxete aqui no que de respeito ao a parte do potencial de interação vai ser substituído por toda esta expressão aqui esta expressão tem 4 termos cada termo deste tem 4 operadores eu tenho 4 operadores aqui quando eu fizer o comutador disto com o Rho de menos Q o Rho de menos Q possui 2 operadores o Rho de menos Q é um somatório de 2 operadores então cada termo deste que tem 4 operadores quando se comutar com este aqui nós vamos passar a ter 6 operadores 6 operadores que é uma situação muito complexa então nós vamos ter que fazer uma aproximação aqui neste ponto se nós não fizermos uma aproximação nós não vamos poder continuar então nós vamos fazer uma aproximação razoável para poder continuar com o nosso cálculo e eliminar esses 6 operadores diminuir um pouco mais para poder o problema se tornar viável a solução do problema se tornar viável então vamos fazer aqui vamos entrar com a aproximação da fase randônica neste termo aqui vamos substituir isso aqui por uma aproximação que se chama aproximação de fase randônica vamos diminuir o número de operadores que tem aqui como faremos isso vamos pegar de uma forma geral este operador que tem 4 operadores este termo aqui que tem 4 operadores e vamos usar vamos usar a teoria de campo médio quando nós substituímos isso aqui pela teoria de campo médio esses 4 operadores nós vamos substituir por esse somatório todo aqui esse primeiro termo é aquele termo que nós vimos lá na teoria de campo médio correspondente à interação direta de Hart tem mais essa segunda linha aqui que corresponde à interação de troca de foco e tem mais este termo que está aqui que é para contrabalançar contrabalançar e haver equilíbrio ao final das contas isso aqui é um termo constante muito bem então aqui na aproximação de fase randônica o que nós vamos fazer nós vamos levar em consideração apenas as interações diretas nós não vamos considerar a interação de troca vamos considerar apenas as interações diretas este termo e este aqui então dos quatro operadores foram reduzidos agora a dois que nós vamos poder continuar com o nosso cálculo então nesta aproximação vamos considerar a interação direta de Hart apenas a interação direta de Hart escrever este operador este termo aqui de quatro operadores desta forma aqui e utilizar para calcular este comutador levando em conta o potencial de interação muito bem então fazendo isso agora esta comutação se transforma em algo desta forma aqui substituindo substituindo esses termos aqui nesta forma por isto substituindo todos os termos de quatro operadores por esses termos aqui então o comutador da parte interativa fica escrito desta maneira muito bem agora vamos considerar que o sistema seja homogêneo ora se o sistema é homogêneo nós sabemos para um sistema homogêneo esta média esta média é dada por n de k vezes delta de dígla por k k' então vamos olhar para isto aqui e onde existia esta média vamos substituir esta média por a média do número de ocupação do estado k multiplicado pelo delta de dígla k k' fazendo isto este comutador fica bastante simplificado e passa a ser escrito nesta forma aqui onde do lado esquerdo aqui entre os parênteses nós temos o número de ocupação a média da ocupação do estado k mais q menos a média de ocupação do estado k e aqui o somatório desses operadores então ficou bastante simplificado e agora plausível para se continuar o cálculo então substituindo este valor na expressão da derivada polarização nós vamos ter agora esta expressão que está aqui passamos a ter esta expressão bem mais simplificada do que nós tínhamos anteriormente muito bom agora fazemos a transformada de Fourier da expressão anterior vamos fazer a transformada de Fourier desta equação aqui vamos fazer a transformada nós podemos fazer por que porque o tempo depende apenas da diferença a parte temporal depende apenas da diferença de t e t primo apenas dessa diferença como depende apenas da diferença nós podemos imediatamente aplicar a transformada de Fourier dos dois lados lembrando que aqui tem uma derivada temporal então quando nós fazemos isto vamos fazer esta integral aqui lembrando então que a parte da derivada temporal se transforma neste termo aqui na prática nós já vimos toda vez que fazemos essa transformada de Fourier do domínio do tempo para o domínio da frequência aparece a derivada temporal e o termo que tem essa derivada temporal é substituído por este parênteses aqui menos a unidade complexa vezes este que está dentro do parênteses então desta forma esta função temporalização agora no domínio da frequência passa a ser escrita desta maneira desta forma muito bem agora lembremos que o nosso objetivo é obter esta função aqui e lembremos que nós calculamos esta daqui e colocamos um somatório lá de fora do comutador lá na função de Green agora vamos trazer o somatório em K de volta então vamos colocar aqui esta esta função de polarização em Q é um sub V somatório em K desta função aqui que obtivemos este somatório é aquele que nós tiramos inicialmente e colocamos de fora do comutador então vamos fazer o somatório desta função em K que é o somatório de tudo que está aqui muito bem então lembrando que a função polarização em Q é dado por um sub V o somatório desta função de polarização K do produto K aqui isto vai ser o somatório de tudo que está à direita muito bem aqui tem uma parte que depende de K está aqui e aqui tem uma parte tem um somatório em K primo então vejam isto que está aqui isto que está aqui somatório em K isto que está aparecendo aqui nada mais é do que V vezes a função de polarização de Q isto que está aqui nada mais é do que a função de polarização de Q este somatório que aparece aqui em K primo nada mais é do que a função de polarização V vezes a função de polarização em menos Q porque aqui tem menos Q menos Q muito bem então com isto a nossa expressão fica escrita desta forma aqui agora do lado esquerdo eu tenho a função de polarização em Q e do lado direito este somatório em K em K e aqui entre o parênteses eu tenho 1 mais V de Q vezes a função de polarização em Q então eu tenho aqui a função de polarização em Q e tenho aqui a função de polarização em Q observe que esse somatório é apenas no termo que está entre os corchetes não tem nenhuma influência nesse termo que está entre parênteses muito bem então isto que está aqui isto que está aqui entre parênteses se nós lembrarmos nada mais é do que a função de polarização retardada do gás de elétrons livres que nós obtivemos lá atrás quando estudamos o tópico gás de elétrons então nós obtivemos de outra forma por outros caminhos esta função de polarização do gás de elétrons livres então em lugar de escrever isto aqui eu vou colocar esta representação e tirar a função de polarização na aproximação RPA muito bem então este somatório aqui nada mais é do que isto agora nós podemos lembrar o seguinte que a média do número de ocupação nada mais é do que a função de Fermi Dirac então aqui nós temos a função de Fermi Dirac de K mais Q aqui a função de Fermi Dirac de K então se nós lembrarmos disso nós vamos observar o seguinte como isto aqui representa a função de Fermi Dirac na energia que se K então esta expressão aqui nada mais é que a função de Inhard que nós obtivemos lá no tópico anterior nós obtivemos essa função de Inhard muito bem conhecendo quem é este somatório que é nada mais do que a função de polarização do gás de elétron livres vamos colocar aqui escrever que a função de polarização na aproximação RPA é dado pela função de polarização do gás de elétron livre vezes este termo aqui onde dentro do termo aparece novamente a função de polarização da aproximação RPA reorganizando isto aqui nós queremos finalmente tirando daqui essa expressão o valor da função de polarização na próxima RPA eu vou escrever então que na aproximação de RPA a função de polarização é dada pela função de polarização do gás de elétron livre menos 1 menos 1 menos V vezes isto que é a própria função de polarização do gás de elétron livre muito bem como a função de elétrica é dada por essa expressão a função de elétrica em RPA nós já obtivemos antes é dada por essa expressão aqui V de Q vezes a função de polarização em RPA com isso também eu posso colocar isto aqui dentro e obter a função de elétrica em RPA então a função de elétrica em RPA passa a ser dada por esta expressão aqui muito bem então vejam o seguinte se não houvesse essa interação elétron elétron isto aqui seria zero elétron elétron isto aqui seria zero e nós voltaríamos este termo aqui seria zero este termo seria zero e nós voltaríamos a ter simplesmente que a função de polarização RPA seria a própria função de polarização do gás de elétron livre muito bem então com esta com esta dedução da função de polarização na aproximação RPA nós concluímos o tópico teoria da equação do movimento então bons estudos a todos e até o próximo tópico o tópico Obrigado.